Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará Pro outro lado Há um sonho Há uma voz Dizendo os teus sonhos Também são meus Vou te motivar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo Pareci ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará Pro outro lado Há um sonho Estão ao teu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh MUA PODfocused Os teus sonhos são meus Meus programas são meus Tua vida também é minha vida Eu te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir Quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu me sigo Ao teu lado Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Ao teu lado Eu te amo Eu te amo Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, há uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Eu te amo Há um sonho, há um sonho, há um sonho Eu te amo